Olá, meninos! Bom dia! Tudo bem, turma da alegria? Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Então, vamos para a nossa primeira aula, web aula aqui, né? Nós tivemos várias aulas via zap, fizemos algumas atividades, corrigimos, eu tenho as anotações, alguns alunos nunca se apresentaram lá, né? Então, a prof está atenta, tá? E nesse bimestre, nós já tínhamos concluído essa nossa apostila, né? Essa parte da apostila que falava sobre a história da língua portuguesa, lembram, né? Era língua e comunicação o tema desse bimestre nosso. Então, nós estudamos a origem das línguas, de onde elas surgiram, estudamos também a história da língua portuguesa, né? Dos celtas, dos romanos, fizemos diversas atividades, tanto na apostila quanto no caderno, nós já estávamos fazendo revisão, nos preparando para a nossa avaliação mensal, né? E agora, bimestral, correto? Então, eu quero pedir a vocês que tornem a reler os conceitos, tá? Que tem na apostila de vocês, mas no momento que vocês estiverem relendo, vocês vão responder essa atividade aqui que a prof preparou para vocês, tá? Então, aqui é um exercício de revisão, tá? Aqui está falando sobre a comunicação humana, a língua. Eu peço que vocês copiem essa atividade no caderno, tá? E respondam ela, correto? Aí, a nossa próxima aula, a prof vai fazer a correção junto com vocês, tá bem? Nesse momento que vocês estiverem copiando as atividades e respondendo, vocês consultam a apostila, tá? Esse capítulo 1 e 2 da apostila aqui, justamente, que trata sobre esse assunto, ok? Então, vocês estão vendo aqui a questão 1, né? Vocês vão assinalar, de acordo com o fragmento, a comunicação humana é. O que é a comunicação humana, de acordo com esse fragmento lido aqui, correto? Temos aqui a atividade 2, né? Leia o texto. Linguagem, né? Substantivo feminino, rúbrica linguística, qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais sonoros, gráficos e gestuais, né? Tá no dicionário Oasis, da língua portuguesa. Você vai assinalar a função de linguagem predominante nesse texto. Qual é ela, tá? Então, você vai verificar ali qual é a função, tá? Se ela é metalinguística, referencial, apelativa, emotiva ou poética, tá bom? Isso é muito importante, tá? Pra vocês saberem diferenciar quais são essas funções, o significado de cada uma delas, correto? A número 3. A língua é uma forma de conhecer e de organizar os conteúdos que os indivíduos comunicam entre si, né? Essa fala é do José Carlos de Azeredo, também tá na gramática Oasis, tá? Da língua portuguesa. E de acordo com esse fragmento aqui que José Carlos fala, né? Podemos inferir que língua é um fenômeno. Que tipo de fenômeno uma língua é? Um fenômeno particular, individual, universal, mundial ou social, tá? Então, de acordo com a nossa leitura e o nosso estudo da apostila, tá? Lembre que esse conteúdo, ele dá início lá no capítulo 1 da apostila, na página 4, tá bom? Então, comecem a pesquisar a partir da página 4, certo? Voltar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem, ó, observe a placa, tá? Atividade número 4. Então, a gente tem uma placa aqui pra vocês observarem, tá? Quem quiser pode fazer o desenho, quem não quiser só vai colocar lá o quadradinho da plaquinha. Escrever cadeirante, né? Pra você poder responder a atividade. Lembrando que você vai copiar no caderno essas atividades, tá? Então, com base na observação dessa placa, você vai explicar a diferença entre significante e significado. Tá ok? Número 5. Número 5. Temos aqui, então, a atividade número 5. Vestidos para o verão. Por um preço incrível. Compre online hoje mesmo. Aproveite. Indique qual é a função de linguagem presente no texto. De acordo com o objetivo do seu produtor e do seu público-alvo, tá? Então, o que ele pretende aí? Qual é a função de linguagem que teve? Lembre que lá na questão 1 falou sobre as funções de linguagem, né? Se eu não me engano, são 5, certo? Então, voltem lá e revejam. Então, essa é a nossa aula de hoje. As atividades, tá? Que eu espero que vocês copiam, respondam. Não vai ter dificuldade, porque é um assunto que nós já trabalhamos. Mas, se surgir dúvida e dificuldade, vocês podem me procurar no WhatsApp, no grupo, tá? Ou mesmo no particular, tá bom? E hoje é quarta-feira, né? Teremos aula de novo na sexta-feira, onde vamos estar realizando a correção. Combinados? Beijos, meninos. Se cuidem, tá? Abraço pra vocês, fiquem com Deus.